Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Agora que você é um homem viajado, globalizado, com essa Nova Iorquina assim... É, eu estou muito chique agora. Com certeza. Mas a gente pode pôr um pouco desse seu glamour aqui nos nossos vídeos, né? Falar um pouco de um tema também internacional. Quem der, hein, Cris? Mas vamos falar então das reservas internacionais. Nada mais internacional que isso, né, Cris? O que são essas benditas reservas internacionais? São reservas em moeda forte que um país tem. Então dólar, quando a gente fala de moeda forte, basicamente é dólar. Pode ser dólar, euro, mas a maioria é dólar. Ouro também? Ouro também, mas a maioria é dólar. E de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro, Cris, você lembra daquele vídeo que a gente falou de balanço de pagamento? Se você não lembra, assista que é muito bom e dá uma boa base para esse vídeo que a gente está fazendo agora. Ele, a reserva internacional, vem de superávit e sucessivo nessas balanças de pagamentos. Então, em português, Cris, quer dizer que durante um período pode entrar muito mais dólar do que está saindo num país. O governo pega esse recurso e faz a reserva para usar em períodos de crise quando necessário. E onde que ele guarda esse daí? Ele tem um colchão grande assim para ficar pondo dinheiro? Ele tem uma caixa forte tipo de patinhas para ficar guardando lá? Seria uma mega caixa forte, né, Cris? Porque hoje, a gente está em abril de 2017, o nível de reservas internacionais do Brasil é em torno de 370 bilhões de dólares. Imagina o tamanho da caixa forte que precisava ter para guardar todo esse dinheiro, né? Mas não, o que que os governos geralmente fazem? Eles pegam esse dinheiro e investem em títulos do governo norte-americano, títulos públicos norte-americanos. Porque, em tese, são os títulos mais seguros que tem e tem liquidez. Então, quando o governo precisa usar o dinheiro, ele vende, se desfaz dos títulos e tem dólar e moeda forte para usar para fazer suas despesas, enfim, trocar suas operações. Já que você mencionou, Zé, para que ele vai usar as reservas internacionais? É, boa pergunta, né, Cris? Para que ele usa? Por exemplo, como a gente comentou, em períodos de crise. Em períodos de crise, a gente tem quedas nas exportações, então entra pouco dólar para o país. Os investidores também não se sentem tão atraídos a investir no país, a trazer dólar para o país. Em períodos de crise, o governo pode usar essas reservas para importar produtos, para pagar seus investidores externos, né, honrar sua dívida pública. Essa é uma grande utilidade das reservas. Outra utilidade é para dar segurança para o investidor. Quanto maior o nível de reserva de um país, menos risco o país tem de não honrar com seus compromissos, né. E outra grande utilidade, bem usual aqui no país, das reservas internacionais, é que o Banco Central pode fazer uso desse recurso para interferir no mercado de câmbio. Comprando ou vendendo dólar no mercado para evitar que haja oscilações bruscas no dólar, que possa prejudicar importadores ou exportadores. Ah, tem funções bem importantes, né, mas então o problema é, e se você não tiver usados internacionais, né? É, é um problema. Isso acontece, pode acontecer, já aconteceu com o Brasil, é bem comum em países emergentes que tem muita oscilação na economia, e às vezes pode faltar reservas para você tocar seu dia a dia. Mas quando é assim, os governos têm que bater na porta de órgãos internacionais de assistência, por exemplo, o FMI, e usar linhas de crédito disponíveis, né. Obviamente vão se comprometer a um monte de métricas, mas é o que tem disponível. É, então, para tentar evitar assim, o país deve ter, assim, um nível ótimo, né? Qual seria o nível ótimo de reservas? É bem complicado estimar o nível ótimo, depende de diversos fatores. O que a gente sabe é que tem um custo para você carregar essas reservas, né? Então, imagina o Brasil, lembra nossos vídeos? A gente falou que o Brasil, para captar recurso, ele tem que pagar a taxa Selic para o investidor, né? E quando ele tem essas reservas internacionais, basicamente elas estão investidas em títulos do Tesouro americano, ele está recebendo, como remuneração, a taxa do governo americano, que é bem mais baixa do que ele está pagando, que é a Selic. Então, a diferença entre o que o governo está pagando para captar recursos que é a Selic e o que ele está recebendo para deixar o dinheiro nas reservas, que é a taxa do governo norte-americano, seria o custo de carregamento desse dinheiro. Então, você tem que balancear o custo desse carregamento com os benefícios de estabilidade, de menor risco. Então, vai depender de diversos fatores esse nível ótimo, política monetária, política cambial, o risco da economia, tanto nacional, interno quanto internacional, também diversos fatores para estabelecer o nível ótimo de reservas. Se você tem curiosidade de saber o que o Brasil faz com suas reservas internacionais, onde estão investidas e o nível dessas reservas, acesse aqui o site do Banco Central, está tudo transparente lá, dados diários, atualizados, entra lá e dá uma olhadinha, é bem interessante. Ah, legal. Acho que dá para entender bem como funciona, para que servem as reservas internacionais. Então, se vocês gostaram, curta aqui nosso vídeo, sigam nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até mais!